Por que o Chelsea está tentando contratar o internacional juvenil brasileiro Pedro Lima? Esta reportagem aí foi do jornalista Duncan Castle, um jornalista inglês que está seguindo de perto esta movimentação do Chelsea querendo contratar o jogador brasileiro, jogador do Esporte Clube do Recife, Pedro Lima, tá? Mas o que eu vejo muito aqui é uma choradeira, principalmente da torcida do Fortaleza, quando eu digo que o Pedro Lima, neste momento, é a principal joia do futebol nordestino? Por que essa choradeira, torcida do Fortaleza? Se vocês têm convicção e a certeza de que Kevin Andrade é mais jogador do que Pedro Lima, por que vocês precisam vir aqui berrar, gritar, esculhambar? Olha só, vamos lá ver o seguinte, o Kevin é um grande jogador. Ele é um grande jogador, gente, isso não está em questão, tá? Mas ele não é brasileiro. Quando eu falo, além disso, ele tem dois anos a mais do que o Pedro Lima, tá? O Pedro Lima tem 17 anos e o Kevin tem 19, tá? Quando eu falo que o Pedro Lima é a principal joia do futebol nordestino hoje, eu não estou me referindo a jogar apenas em um clube no Nordeste. Eu estou me referindo porque ele é brasileiro. Ele é brasileiro e ele é da base do Esporte Clube do Recife. Aí você pode chegar aqui e dizer, ah, mas o Kevin também. O Fortaleza contratou o Kevin o ano passado, 2023, para o Sub-20 do clube. Massa! Mas ele não tem a formação do clube. Ele foi contratado, não me lembro agora de que equipe o Kevin foi contratado, foi contratado para o Sub-20. Ele já veio, um jogador da base de outro clube, para o Sub-20 do Fortaleza. E aí mostrou qualidade, que realmente o menino tem qualidade e ele hoje está no profissional. Ele não é titular no time do Fortaleza, mas quando ele entra, ele ajuda. O gol do empate contra o Boca Juniors dentro da La Boboneira foi do Kevin Andrade, não é? Então, se ele ajuda, ele faz gol. Ele é um excelente jogador, gente. Mas o Pedro Lima está no Esporte desde os 15 anos, galera. Desde os 14, 15 anos, alguma coisa assim. Jogava futebol de salão no Esporte. Depois passou para o campo e foi subindo. Seleção Sub-17. Hoje é Seleção Sub-20. E desculpa, não é o Kevin Andrade que está nos olhos, na mira do Real Madrid e do Chelsea. Não é. É o Pedro Lima, gente. Entende? Além do Kevin não ser brasileiro, ser estrangeiro, mas até aí tudo bem, né? Muita gente pode dizer assim, ah, está usando desculpinha. Além do Kevin ser estrangeiro, não é o Kevin Andrade que está na mira do Real Madrid e do Chelsea. Não foi o Kevin Andrade que recebeu, no caso, o Fortaleza, que recebeu uma proposta de 50 milhões de reais pelo Kevin Andrade. Não foi. Foi o Esporte e foi o Pedro Lima, o jogador do Esporte, que sim, é um excelente lateral direito. Excelente. Você pode até tirar sua onda aí, porque Moisés deitou e rolou nas costas do Pedro Lima. É, realmente, Moisés levou vantagem neste duelo contra o Pedro Lima. Pedro Lima não é perfeito. Defensivamente, ele ainda tem muito que melhorar. Mas, é um excelente jogador e hoje está na mira, sim, do Real Madrid e do Chelsea da Inglaterra. Aceita que dói menos, tá? Bom, neste vídeo vamos ouvir uma conversa de um podcast, um podcast, acho que britânico, não é? Eu esqueci, é Transfer Podcast, se não me engano. E o jornalista Dukan Keston, como as outras jornalistas, vão analisar um pouco mais sobre... Vamos fazer uma análise, né? Um pouco mais aprofundada sobre o Pedro Lima e porque o Chelsea está aí interessado no jogador. É depois da vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Então, vamos ouvir aí o jornalista Dukan Keston no podcast Transfer Podcast, né? Eles vão dar aí uma pincelada no que é esse interesse aí do Chelsea sobre o Pedro Lima. What has Pedro Lima's impact been on Brazilian football in the short time that he's been playing at senior level? I've seen him described in some Brazilian reports as the heir to Cafu. Yeah, it could be because every right-back that comes up is an heir to Cafu, isn't it? But yeah, he's a very offensive player, attacking right-back. He's an old-fashioned Brazilian right-back, right? So old-fashioned that he will probably become a right-winger in Europe. He's a typical Brazilian right-back who attacks very well with a lot of volume, presence in attack. He's smart, he knows how to cut into the box when needed, but not a good defender. For example, last weekend, Sport lost to Fortaleza 4-1, the semifinal of the Copa do Nordeste, which is the northeast big regional tournament here in Brazil. That's a big rivalry, Sport and Fortaleza. Sport lost 4-1, and almost all of Fortaleza goals were scored on his side, you see, using the holes he landed. So, defensively, Pedro Lima still has a long way to go, but offensively, he's very good. He is very good crossing, he's very good getting into the attacking positions, he's very smart. So, I have no doubts that whenever he gets to Europe, he will become a right-winger instead of a right-back. I think that's why so many English clubs are... He's not made a proposal official. He's not in the field, but he's not made a proposal official. He's not made a proposal official. Sport quer 12 milhões... Now, I always confuse if it's 12 milhões of euros or the Libra, which is... I don't think it's of euros. 12 milhões of euros, which is a multa. It's, in the case, that's what Sport... The sport is paid by the player, it's the value of the multa. 12 milhões of euros, tá? There's people who say 15 milhões, something like that. But, the Chelsea, at the moment, offered 10 milhões of euros, tá, gente? Então, vamos aguardar. Pode ser que o Chelsea ainda aumente um pouco mais essa investida pelo jogador. E vamos ver se o Real Madrid resolve, de uma vez, pum, pagar esses 12 milhões e levar o jogador para a Espanha. Se você me pergunta qual time eu gostaria de ver o... É... O Kevin, não. Se você me pergunta qual time eu gostaria de ver o Pedro Lima jogando, eu prefiro que ele vá para o Real Madrid do que para o Chelsea. Eu acho que no Real Madrid ele teria uma projeção maior, até porque o Real Madrid ganha tudo, né, gente? Então, imagina. Imagina o menino na próxima Liga dos Campeões jogando Liga dos Campeões, nem que seja para entrar alguns minutos. Porra! É um jogador que saiu direto do esporte para um gigante europeu, seja Real Madrid ou Chelsea. Mas o Real Madrid é maior do que o Chelsea. Mas, se o Real Madrid pipocar e não quiser pagar o que o esporte pede, que ele vá para o Chelsea, seja feliz e cresça na carreira. Eu espero que você aí, torcedor do Fortaleza, tenha entendido, porque eu digo que o Pedro Lima, para mim, é a joia do Nordeste nesse momento, né? O principal jogador, assim, nordestino de base que está chamando a atenção de clubes de fora do Brasil. Como eu falei, o Kevin é dois anos mais velho do que o Pedro Lima e o Kevin não é titular no time do Fortaleza, né? Tudo isso conta, viu, gente? Dois anos a mais, não é titular e não é realmente da base do Fortaleza. Ele foi comprado para a base, mas ele chegou ano passado, né? Tem aí o quê? Não tem nenhum ano, acho eu, que o Kevin está no Fortaleza. Mas é excelente jogador, tá? Excelente jogador, nada contra. Gostaria de ter no esporte? Claro, gostaria. É um baita jogador, vai evoluir muito e vai dar muitas alegrias ao povo venezuelano e a vocês aí do Fortaleza. Bom, vou ficando por aqui. Depois de tomar um 3x0 do Goiás, não tenho muito o que falar, né? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!